Bom, vamos seguir com as notícias e agora a gente faz um resumo da área policial. Vou te contar agora o caso de uma idosa de 68 anos que foi agredida ontem ao sair de casa para ir na feira em Cruz das Armas. Eu até falei que foi ontem à noite, mas não. Se ela foi na feira, ela foi de dia, né, meu povo? Isso foi aí por volta do início da tarde de ontem em Cruz das Armas. Olha o suspeito aí, ele é suspeito de bater na mulher, é um morador de rua, foi detido pela polícia. Então vamos acompanhar o que é que diz o sargento Geraldo, que inclusive está assistindo a gente agora. E aqui eu parabenizo e agradeço. E também a gente tem a fala do filho da vítima sobre esse fato. Vê só. Ao chegar ao local, ele estava lá detido. Tentei me informar. O pessoal informou que ele tinha agredido uma senhora. E a senhora se encontrava do outro lado, próximo ao outro supermercado. Me desloquei até o local, chegando lá, vi o estado da senhora, foi acionado o SAMU pela população. O SAMU fez os primeiros socorros e socorreu a mesma para o hospital de trauma. Por surpresa agora, eu recebi notícia do filho da mesma, que a mesma se encontra em meia grave, devido à pancada que levou na face. O sargento, qual a motivação deste muro que ele deu nela, aplicou sobre ela? O mesmo aparenta ter distúrbio, e o mesmo é o usuário. E, sem mais nem menos, ela ia caminhando e ele agrediu a mesma. Poderia ser qualquer uma pessoa que fosse passando naquela hora. Principalmente mulheres. O mesmo é morador de rua, informou que mora na cidade de Solidade e vive aqui na rua de João Pessoa. A princípio ia ser só um TCO, mas devido à gravidade da senhorinha, que recebeu uma ligação agora do filho dela, informando que ela teve um derrame no olho e está sangrando bastante, aí vai ser feito um fragante para o mesmo. Ao sair de casa, eu encontrei minha mãe com saúde, saudável. E, ao entrar no hospital de trauma, ver a minha mãe com o olho roxo, inchado, irreconhecível, para mim aquilo ali foi muito revoltante. Não, não, irreconhecível, não dá para conhecer minha mãe. Minha mãe de idade, 68 anos, sai para ir na feira fazer suas compras, vem um safado, porque é isso que eu digo, um safado que a gente não conhece e, de repente, parte para a agressão e dá um muro na minha mãe sem ver de quê? Por nada ele dá um muro na minha mãe. Então, isso para mim é uma imoralidade. Eu peço justiça que isso não fique impune, porque o que aconteceu com a minha mãe pode acontecer com qualquer um também. É revoltante e ele falou a verdade, viu? O que aconteceu com ela pode acontecer com qualquer um de nós a qualquer momento, porque a gente não sabe o que vem de outra pessoa, o que é que está passando na cabeça. Então, se você está no meio da rua, você pode ser uma vítima de agressão a qualquer momento. É exatamente isso. E só completando a informação, essa mulher, essa idosa de 68 anos, ela segue internada no hospital de trauma daqui da capital e o estado de saúde é considerado estável, graças a Deus. Então, ela ficou bastante machucada, mas está se recuperando, ainda internada lá no hospital. E a gente, claro, sente a revolta do filho e lamenta muito, mas pelo menos ele já foi detido e agora vai poder pagar pela agressão que cometeu contra essa mulher. Que coisa, né, gente? 718, vem para cá que agora eu te conto o caso.